Se um dia você for embora Se um dia você for embora Valentamente como a noite Que amanhece Sem que a gente saiba exatamente Como aconteceu Se um dia você for embora Ria se teu coração pediu Chore se teu coração mandar Mas não esconda nada E nada se esconde Se por acaso um dia você for Indomínio Leve o menino que você é Se um dia você for embora Não pense em mim Que eu não te quero mesmo Eu te quero ser 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 Obrigado.